Beleza, aqui é o Pedaleve, estamos aqui na região do Pitagori E aqui, estamos aqui se preparando para poder começar a trilha Vamos filmar ali o índio É o quê? Esse ciclista de novo? Será que uma estátua não pode ter paz no final de semana? E aí, seu Zé? Podemos ir ou não? Se é para vocês sofrerem nesse sol, então vão! Mas preste atenção, cuide bem da natureza Senão, ela não estará mais aqui enquanto seus filhos vierem E hoje vamos ter aqui a presença de um casal Marcelo Marcelo? E aqui, é o filho ou é o adotado? Agregado Agregado A homenagem do pão de Maracanãua, zé, do Pitagori Você pedala com a Cessé, não é isso? É, irmão. Olha aí, cara. Eu estava reconhecido aqui, beleza? Eu tenho que pensar o ciclista. Esse aqui é o Marco Silva. Show, galera. Cara, como vai ser o evento desse ano? Claro, vai ser top. A gente tem mais dois minutos para treinar e está se aproximando. Dia 9 e a gente está viajando, se Deus quiser. Massa, vamos estar torcendo aí para vocês. Valeu, garoto. Obrigado e um abraço para todos. Valeu. Andar em trilha é desafio, esporte e treino. Pura diversão e, principalmente, é uma necessidade que o nosso corpo tem de ter contato com a natureza. Então, vei. Comidem... Ontem a mascot! Tá vendo? O lab косó! Vai! Veja. No permite. Vai que clube, porra! Aí, pessoal, jogaram o casal no mato, ó. Jogaram no mato também, mano. Aqui é porque nós estamos na frente e a galera... Não, eu tô só chateando que meus amigos me abandonaram. Mas isso tá valendo. Olha isso aí, de atestado e tudo veio, ó. Aí, rapaz. E a otária não veio, e a otária não veio. Estamos aqui na companhia do Eduardo Júnior, parceiraço aqui. Sou fã dele, viu, galera? Aí, ó. Quase! Rola! Dá pra ir, dá pra ir. Sem pedalar. Vamos lá! Vamos lá! Vamos atacar aqui o Dindim da Serra, meu amigo, ó, abacate, castanha, tamarindo, tá? Cuida, bora com esses pedaos! Cuida, galera, no pedal! Chegamos dali, vamos pra lá, vamos fazer o Tres Mário Blondes, a casa do Tres Mário Blondes A casa do Tres Mário Blondes está lá A casa do Tres Mário Blondes está lá, vamos para lá, vamos lá, vamos lá... Vamos lá! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.